Oi BR3, case complicado amigos, estamos observando toda a movimentação do mercado, está prestes a tentar sair do RJ e vem mais balde de água fria, deixando muitos amigos apreensivos com toda a movimentação. Então se você quer boa informação, bom conteúdo, inscreva-se agora junto ao canal Ações e Moedas, já clicando no sininho para que você seja recomendado rapidamente de nossas postagens e deixe seu like já motivando o canal também. Já pegando para vocês aqui, Oi BR3 então, caindo abaixo de 0,50, BTG diz que quadro pode piorar. Observamos aqui várias matérias, esta chamou mais a nossa atenção para que possamos compartilhar com vocês também parte gráfica, sua resistência que já foi testada e você vai ver como está a movimentação da Oi BR3 agora. Já pegando para vocês aqui, essa informação então para compartilhar com todos, as ações Oi BR3 recuaram então, refletindo incertezas da venda dos ativos móveis da empresa, depois então que a Vivo, a VivoT3 e a TIM, a TIMPS3 e a Claro pediram ajuste nos valores. Então você tem aqui que os papéis da Oi fecharam em queda de 6,38%, cotadas a 0,44 centavos de reais. O BTG explica que as companhias de telefonia pedem o preço de R$ 15,9 bilhões, seja reduzindo em R$ 3,2 bilhões para incluir métricas piores para novos clientes líquidos, dívida líquida, capital de giro, CAPEX. Então é legal que você possa estar informado de tudo o que está acontecendo junto a essa ação, esse case complicadíssimo, acreditamos que você estudou antes de estar comprando esta ação, observando o médio e longo prazo. Alguma dúvida? Já coloque em nossos comentários para que a gente possa trocar boas ideias relacionadas ao que é esperado junto então a Oi BR3. Será uma oportunidade ou um risco ainda maior de falência, amigos? Então você tem aqui outra informação legal, estou aqui junto a um grupo também relacionado a Oi, a nova Oi, onde estou observando aqui vários amigos falando a respeito de toda a movimentação. Um amigo aqui falando, Alexandre Petrone, bonde sem freio, perdeu a mínima, falência à vista, o último a sair, please apague a luz. Então tem muitos amigos aqui observando a movimentação, já preocupados com o que pode estar vindo. Outro amigo aqui, dúvida de um colega, medo de não sair do RJ e perder tudo, Renato Santos falando. Bom dia a todos, se por acaso ocorra falência ou perdemos tudo mesmo, e o que acontecerá com as ações, com o suado dinheirinho nosso, amigos? Então é bom que você possa estar refletindo, observando tudo o que está acontecendo junto ao mercado das ações, mercado muito volátil, risco muito alto, que você tem sim que saber o que está acontecendo na renda variável antes que você coloque, como mencionado aqui, o seu suado dinheirinho, amigos. Você tem aqui também, já pegando para vocês, parte gráfica deste dia, para que você não perca nada desta movimentação. Você tem comigo aqui, já para ilustrar melhor o que estamos observando aqui no canal Ações e Moedas, movimentação que vinha junto a essa resistência em 0,46 centavos. Já foi marcado aqui uma vez, testado mais duas vezes e agora então com todas essas informações das empresas aí, querendo fazer um reajuste junto aos seus pagamentos, observamos aí o teste e ontem novamente aí, fluxo muito vendedor que fez aqui a parte então da quebra de suporte e estamos agora em 0,40 centavos. Observamos aí alguns analistas falando anteriormente que poderia estar buscando 0,36 centavos, antes mesmo dessas informações relacionadas aí às empresas compradoras. Será que esse pessoal já tinha alguma informação bem interessante que não estava ainda surgindo ao público? Então você tem neste dia mais uma queda aqui ó, de 9,09% que estamos aqui observando no canal Ações e Moedas para passar um detalhamento bem mais preciso do que pode estar vindo logo mais judicialmente também, observando aí o que os três compradores estão exigindo, que logo mais vai fazer mais pressão no mercado se não for resolvido rapidamente. observações também, hoje também aí ó, a parte relacionada ao FED, então Jeremy Power vem aí na super quarta já pressionando o mercado, dúvida muito grande para ser resolvida aí às 15 horas. E também chamando a atenção de vocês, 18 horas também o pessoal aí do Conselho Monetário do Japão também vem mostrando como é que ele está observando a sua parte de juros. Então o mundo inteiro está aí se precavendo o que pode estar acontecendo ainda mais com a inflação. E algumas ações, no caso aqui a OIBR3, que estamos estudando aqui já há um bom tempo, como vocês também, estamos aí posicionados, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo do mercado, mas você tem que saber o risco retorno que você está correndo para que você já tomando calor não se desespere tanto observando uma possível movimentação que possa se arrastar aí por mais um a dois meses. Então o canal Ações e Moedas passa para vocês o que está acontecendo agora para que você possa trabalhar melhor o seu mindset observando as novas projeções. Amigos, obrigado pela parceria de vocês, logo mais voltamos.